Boa noite Antônio, estou com um pouco de alga marrom crescendo na base do coral, LPS. É bom tirar ela manualmente? Você tem que ver primeiro por que está crescendo a alga marrom no seu aquário. Tenta ver aí como é que estão os seus parâmetros de nitrato, fosfato e silicato também, porque a alga marrom, geralmente, alga marrom, costuma ser silicato alto. Mas seria bom fazer uma bateria de teste aí para ter certeza. Se você puder tirar manualmente, ótimo. Mas o problema é que se você não resolver o problema que está gerando essa alga, ela vai voltar. Então, tenta fazer isso.